Já passou a semana, né? E me fala uma coisa, como é que você teve a ideia, inclusive, o Instagram do Charles bomba? Tudo que ele posta lá bomba, ele é muito criativo. Tem um YouTube também que bomba, eu assisto, muito inclusive. Como é que você teve essa ideia de criar o Economista Sincero e ir pra essa área? Na realidade, vamos lá. Eu comecei em mídias sociais... A gente tem umas três horas aqui pra eu explicar toda a... Temos, temos, temos. Hoje o podcast tem seis horas. Eu já falei algumas vezes, mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Tecnologia e economia. E eu fiquei realmente até em dúvida, quando eu fui estudar, em qual das duas carreiras eu ia me adaptar melhor. Então eu fiz, tentei prestar pra informática e pra economia. Aí depois eu decidi, não, com economia eu consigo trabalhar com as duas coisas, né? Mas quando eu era bem novo, eu comprei um computador. Depois, em 94, eu comprei um modem com dinheiro que eu ganhei num bolão da Copa do Mundo. Por isso que eu lembro bem. A data eu montei uma BBS em casa, que era um processo antes da internet. Então assim, desde novo eu sempre gostei muito de informática e muito de conexão. Só que olha o erro que eu cometi lá atrás, que muita gente ainda comete hoje em dia. Putz, tá tarde pra começar. Então, por exemplo, em 2006, eu criei um blog de economia, enquanto eu trabalhava ainda no mercado, e eu achava que tava tarde, cara. Olha que burrice, né? E muita gente tá assistindo a gente, de repente, a pessoa é nutricionista, é médico, é advogada, pensa num blog, pensa em ter um perfil legal. Ah, mas hoje já tá cheio de antigo. Não tá, cara. Todo dia é um dia bacana pra você começar. Então fui postergando, não fazia, não sei o quê. Até que em 2013, 2014, eu decidi criar um blog de vinho, chamado Barrica News. Porque, conforme você disse, eu sou sommelier, mas como hobby, mas estudava, viajava. Pra falar sobre vinho de uma forma mais divertida. Porque, normalmente, a galera de vinho é tida como uma coisa... Putz, é um cara chato aí. Aroma de cereja com não sei o quê. Uma coisa meio elitizada. E eu queria falar de uma forma divertida. E o negócio colou, foi crescendo. Era a época que o Facebook tava bombando. O Facebook já bombou, pra quem não sabe, né? Sim. Um dia o Facebook já bombou. Antes até tinha o Orkut. Mas no Facebook eu consegui criar um ecossistema de vinho bacana. Evolui pra notícia, aquilo foi crescendo. Eu fui tendo outras páginas de outros assuntos e acabou virando um negócio. Eu distribuía conteúdo, 2015, 2016, 2017. Até que eu abri um canal no YouTube para falar sobre tudo. Óbvio que deu errado. Não dá pra você falar sobre tudo. Por que não dá pra você falar sobre tudo? Porque você fala sobre vinho. Aí a pessoa olha o teu vídeo, caramba, que bacana. Vou seguir esse canal. Aí depois eu falava sobre drone. Aí depois sobre economia. Não funciona assim. Não tinha foco, né? Não tinha foco, a pessoa no YouTube quer procurar um assunto. E por que eu criei esse canal pra falar sobre tudo? Porque me incomodava você clicar num vídeo e a pessoa enrolar pra falar. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de drone. Aí eu queria saber como voar com drone num ambiente fechado. Aí eu procurava lá, como voar com drone. O YouTube é ótimo pra isso, pra você achar alguma coisa. Aí eu digitava lá, como voar com drone em ambiente fechado. Aí caralho, um vídeo. Quinze minutos. Opa, deixa eu aprender. Aí o cara começava. Bom dia, meu nome é Joaquim. Eu vou mostrar pra vocês como voar com drone em ambiente fechado. Hoje eu tô indo na casa da minha sogra. Minha sogra faz um feijão ótimo. Porra, foda-se o feijão. Eu quero ver a porra do drone. Eu quero saber como é que eu vejo o drone, como é que eu vou. E aí o cara ficava falando, ia de carro, aí o pneu furava. Sabe, eu queria aquilo ali. Então, eu imaginei, sem conhecer o funcionamento do YouTube, que falar de forma rápida e direta daria certo. Não é assim. Por quê? Porque o YouTube não quer vídeos de dois minutos. Sim. Ele quer exatamente que você fique preso num vídeo desse tipo. O cara ali pegando. Aliás, quem faz o YouTube não pode ter um vídeo com menos de oito minutos. Sim. Se não, ele troca e passa outro no lugar. E o YouTube não consegue colocar propaganda no meio e tal? Claro, ele quer um vídeo maior. Então, foi passando, passando. Até que ali em maio de 2017, falando sobre tudo e não dando certo o canal. Mas eu continuei. Também é outra dica. Insistam, né? YouTube, vocês sabem como é. Persistência. Cara, ninguém vê. Ninguém vê. Minha mãe não via. Minha mulher não via. Ninguém via. Eu lembro que teve um vídeo que eu gravei super bacana. Efeitos especiais. Eu mesmo editava, fazia tudo. Cara, no dia seguinte, sei lá, oito views. Sabe? E aí, oito views, você pensa assim. Pô, quantas pessoas viram errado o teu vídeo? Tipo, digitaram uma coisa, apareceu o teu vídeo e a pessoa vê errada. E mesmo assim, eu continuei. E aí, em maio de 2017, como eu falava sobre vários assuntos, incluindo a economia, foi um dos hypezinhos do Bitcoin. Bateu nove mil reais. Nove mil e poucos reais. Chegou nove mil e oitocentos reais. Que foi o valor que eu comprei. Eu resolvi gravar sobre o Bitcoin. Pra esse canal que era rápido. Aí, para falar sobre o assunto, eu fui estudar melhor. Quando eu fui estudar, eu falei, cara, não é possível que seja isso. Se for exatamente como eu tô estudando, esse negócio vai dar uma bombada muito violenta. É muito melhor do que eu imaginava. Porque até ali, eu como economista, como entusiasta de tecnologia, eu também já conhecia o Bitcoin. Mas eu não conhecia fundo, né? Tipo, ah, quantos milhões tem? Como é que funciona? Qual a ideia? Qual o conceito? E ali, eu falei, cara, esse negócio aqui vai bombar muito. Gravei um vídeo pra esse canal. E depois, o meu negócio de página começou a bombar. Essas páginas do Facebook, tinha muita coisa. E começou a ampliar essa parte de mídia. E aí, eu abandonei um pouco o canal do YouTube. No final do ano, quando o Bitcoin bombou de novo, eu comecei a gravar mais sobre cripto. Resumindo, em 2018, esse canal virou só cripto. Início de 2019. Virou só sobre cripto. Eu gravei 250 vídeos só falando sobre cripto. Caramba. É. E aí, bombou. Bombou, mas é um nicho muito específico, né? Sim. E hoje, tá bombando muito mais do que bombava em 2018. Porque em 2018, ele tinha acabado de cair. Então, a galera tava meio, puta. Esse negócio não vai pra frente. É, pô, fui o otário que paguei pra todo mundo sair e tal. E aquilo ali tava indo bem. Mas eu sentia falta de falar sobre outros assuntos. Política, economia, fundos imobiliários, ações, fundos, macro. Você pega um público maior, com mais interesse, que vai gerar mais visualização. E eu lembrei que quando eu criei esse canal sobre coisas rápidas, que chamava 59 Segundos, eu também criei um chamado Economista Sincera e não publicava nada. Porque na época eu tinha essa ideia, pô, deixa eu falar de qualquer jeito e tal. Aí eu peguei o know-how que eu aprendi gravando 250 vídeos de cripto ali. Passei a gravar vídeo sobre tudo no outro canal e fiquei com os dois. Óbvio que o Economista Sincera foi muito mais. Porque você continua num nicho, que é a economia e investimentos, mas com um público muito maior, entendeu? Entendeu? Tchau. 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 Tchau.